Salve aí, cambada! Tudo beleza? E o Raider aqui trazendo mais um vídeo. Um videozinho aqui, informativo pra vocês aqui. Na quinta-feira passada eu participei de um podcast do meu amigo aqui, o RikaonBR. Ele faz livestream na Twitch, entrevistando de segunda a quinta várias pessoas que fazem conteúdo, que fazem parte da comunidade Xbox. Ele fazendo a stream comigo na segunda-feira, pode ver que tem duas horas e dezessete minutos aqui. Eu vou postar aqui no canal pra vocês. E pra dar uma força pro Rika, que tá fazendo um trampo da hora aqui no canal dele, fazendo stream direto com várias pessoas aqui. Recomendo pra vocês se inscreverem aqui no canal dele na Twitch. Mas pra chegar no YouTube, ele tá com 909 inscritos, pra ele pegar mil inscritos direto aqui, né? O último podcast foi o meu aqui, né? O RikaonBR, 124. Vou postar aqui no meu canal, que ficou um papo bem bacana aqui com ele aqui. Falando sobre a comunidade Xbox, sobre a minha conta, sobre os jogos, sobre a i3, o que tá rolando aqui agora. Vou dar uma introzinha aqui, né? Só pra avisar mesmo a galera aqui, que depois eu posto na íntegra aqui o podcast do meu canal também. E pedi pra vocês seguirem aqui ele no YouTube e na Twitch. O cara é firmeza demais aqui. O canal dele já passou várias pessoas bacanas aqui na comunidade Xbox. Aqui é o canal do DK, o AMX Gameplays, o Sala, o Pastor Xbox. Tem vários aqui. O Project Malark, que também faz conteúdo da Xbox. Tem muitas pessoas aqui. Recomendo vocês darem uma olhada no conteúdo dele aqui. O Diego Palma. Muitas pessoas bacanas que passaram aqui, né? E ele tá fazendo trampo da hora aqui, né? Pra quem não conhece, quer consumir mais, né? Streamers da Xbox, quem faz conteúdo aí. Recomendo vocês darem uma passadinha no canal dele aí. E mais tarde eu posto aí o VOD na íntegra aí pra vocês darem uma olhada. Ou vocês podem olhar por aqui também no canal dele pra dar uma força, né? Mas eu vou deixar registrado aqui no meu canal também, né? Podcast pra vocês me conhecerem melhor, né? Eu que faço um trampo junto com o Black aqui, né? Faz um tempinho. Aí vocês vão conhecer melhor a minha pessoa, né? Minha conta, o que eu jogo, como, o jeito de pensar, essas coisas assim. Podcast é da hora que você troca uma ideia, você reconhece a pessoa melhor. É isso aí, galera. Tamo junto. Até depois aí. Assista um vídeo aí. Na próxima. Valeu. Legenda Adriana Zanotto